Amigos, o Salmo 135, versículo 4, fala-se da seguinte maneira. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e Israel, para seu tesouro peculiar. Por que o salmista aqui disse que Deus escolheu a Jacó e Israel? Jacó é o nome dele quando nasceu. Israel foi o anjo do Senhor que deu quando lutou. O Jacó lutou com ele e prevaleceu. Qual o seu nome? Jacó, suplantador. Você não vai ser mais suplantador. Você agora é Israel, príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Então diz aqui o versículo 4, porque o Senhor escolheu para si a Jacó e Israel, para seu tesouro peculiar. Jacó, vamos dizer, os descendentes segundo a carne de Abraão. E Israel, os descendentes segundo a revelação de Deus. Porque ele deu a força a Jacó para lutar e prevalecer. Por isso ele passou-se a Israel. Nós somos o Israel de Deus. O povo vitorioso. Veja esse testemunho. Um acidente de carro. Quanto tempo? Faz uns 15 anos, mais ou menos. 15 anos. De lá para cá, como é que ficou o seu braço? Perdi 80%. A mobilidade? A senhora não levantava ele? Até que altura a senhora levantava? Sim. E agora? Também não vinha para trás. Vira para lá, vira para lá. Não ia para trás? Até onde que ele ia antes? Até em que lugar? É, é Deus. Agora eu quero orar com você. Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu repreendo todo o mal que está na vida dela. Está amarrado. Está derrotado. Está vencido. Não vai continuar. Saia dessa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.